E aí galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo, bom pessoal, no vídeo de hoje tá aqui pra vocês a evolução da guão de todas as séries do Ben 10. Então já vale a pena o seu like, inscreva no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Bom galera, um tempo atrás eu tinha essa série aqui no canal, falando aí sobre evolução aí de vários personagens aí da série do Ben 10, que também é um dos meus vídeos mais frasmosos que eu tenho, que é o tipo evolução do fantasmático. Eu queria saber se vocês querem que eu continue, tá, com essa série de evolução entre os personagens do Ben 10. Se vocês quiserem, coloquem aqui nos comentários também, personagens aqui, tá, pra eu fazer evolução de algum que eu não fiz ainda. Então vamos lá aqui, pessoal, pra nossa querida primeira guão, né, que apareceu aí primeiramente lá em 2005, no Ben 10 clássico. A famosa, né, a famosa guão, que todo mundo conhece ela por esse visual, onde ela tava estudando, né, aprendendo aí a usar os seus poderes aí de magia. Pra mim é a melhor época da guão, o melhor visual também. E também nessa época que ela não tinha uma boa relação, né, com o Ben 10, diferente das outras séries, tipo Reboot, mano, que é uma guã que se preocupa com o Ben, já, tipo, muito diferente, né, do clássico Reboot e isso. Aí quando eles viram adolescente, eles viram mais amigos, né, e aqui, mano, eles são igual cão e gato. E durante a série do Ben 10 clássico, a gente tivemos aí alguns visuais dela, tivemos aí a versão dela do futuro, né, a primeira versão que ela apareceu no futuro, que ela tinha cabelo curto. Depois que ela apareceu de novo no episódio do Ben 10.000, que também é um episódio aí baseado no futuro, ela tinha cabelo comprido, né. E também temos uma das melhores também, que é ela na versão sorteada, mano. É o seguinte, pessoal, é depois que eu mostrar todas aqui, eu vou mostrar, é, rapidamente, tá, bem rápido mesmo, todos aí os visuais que ela apareceu aí em toda a série do Ben 10, tá. Desde visuais diferentes, roupas, uniformes, etc. E também algo que a gente não pode esquecer, né, é a nossa querida Gwen 10, que apareceu, né, no episódio Gwen 10, que não era o episódio canônico. Foi um episódio baseado se a Gwen tivesse aí o Homem e Tricks. E ainda com esse visual do clássico, em 2012 aí, tivemos o filme em 3D do Ben 10, né, que é o Ben 10 Destruição Alienígena. Que também é um dos filmes que eu mais gosto também do Ben 10, pelo fato também, né, de ser do clássico. E é uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, que, mano, pra mim o clássico é o melhor de todos e sempre será. Só que o único, mano, o único defeito que eu não gosto muito dessa Gwen, é que eu acho que ela tem um olho muito puxado, tá ligado? Sei lá, mano, visual meio que japonês, não sei, mano, não tá, tipo, um olho aberto igual ela é no desenho. Acho que forçaram muito nisso. Aqui no Ben 10 Destruição Alienígena, ela apresenta usar muito bem os seus poderes aí de mana. Porém, né, mano, no Ben 10 clássico, no desenho mesmo, os poderes dela são azul. E agora, né, nesse filme do Ben 10 Destruição Alienígena, mudaram as cores aí dos poderes dela de azul pra rosa. O que eu achei muito chato isso, seria muito melhor se ela tivesse aí um dos seus poderes aí na cor azul. Porque, mano, o filme foi lançado em 2012 e antes disso, já tinha lançado aí o Ben 10 Destruição Alienígena, que foi quando a Gwen apresentou aí usar os seus poderes na cor rosa, né? Mas não sei se vaziaram nisso e trocaram aí as cores, isso foi bem chato. E por último aqui, pessoal, falando da Gwen clássico, temos ela na versão live action, que foi interpretado pela atriz Hylen Run. Cara, ficou muito igual a Gwen, essa atriz, diferente do Ben, que foi o Graham Phillips que fez. Eu não gostava muito do tipo, eu não achava ele muito parecido assim com o Ben. O Vomax, mais ou menos, também, hoje eu penso. Ah, mano, seria muito melhor, tipo, um Vomax mais gordo, tá ligado? Enquanto ao Ben, eu não sei, mano, o ator, eu nunca achei tão parecido, mas a Gwen, mano, ficou perfeito. Agora aqui, pessoal, temos a Gwen de 15 anos, com a sua primeira aparição no Ben S. Força Alienígena. E, mano, enquanto ao Ben ter ficado aí, né, sem usar o Omnitrix por um bom tempo, mano, a Gwen só foi aí aprimorando seus poderes. E quando a gente vê isso na série, mano, tipo, logo nos primeiros episódios do Ben S. Força Alienígena, ela sabe muito bem aí do mal seus poderes de mana. Em seguida aqui, pessoal, temos agora o visual ainda, tá? Na Gwen de Alien Force. Porém, agora, no filme, né, o Ben 10, Invasão Alienígena. Que, mano, eu adoro esse filme. Muita gente critica, mas eu, particularmente, amo muito ele. Mano, 10 mil vezes melhor que o filme do Ben 10 clássico, do Corrida Contra o Tempo. Os atores estão muito iguais. O Rian, que fez o Ben, o Nathan, que fez o Kevin, e essa atriz aí, que se chama Galadriel. Mano, na moral, quem falar que isso não é parecido, mano, tá mentindo, na moral, tá mentindo. Não dá pra aceitar isso, velho, porque é muito parecido, velho. E seguinte, pessoal, o filme do Ben 10, Invasão Alienígena, ele é canônico, tá? Então, isso aconteceu um pouco antes do Ben 10, Supremacia Alienígena. Até lá no final do filme, aparece a Gwen aí com a outra roupa, né? Que é a mesma roupa aí que ela tá nas últimas temporadas do Ben 10, Força Alienígena. E ainda no Ben 10, Força Alienígena, pessoal, temos a Gwen na versão Anodita, que foi quando aí a vovó verdona revelou pra ela, né? Que ela tinha esses grandes poderes e que ela podia, né? Ficar nessa forma. Um ser super poderoso também. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, pessoal, falando aí como seria o Ben na versão Anodita, tá? Então, quem quiser saber aí, só passar aí no canal. E agora, pessoal, temos a Gwen de Ben 10, Supremacia Alienígena, que é basicamente o mesmo personagem, né? Tipo, visual, assim, estética. A única coisa que muda é que ela ficou com o rabo de cavalo e alterou aí a cor, é da camisa de azul para vermelho. Que, mano, no Ben 10, Supremacia Alienígena, foi aí onde a Gwen conseguia, né? Apresentar muito mais aí os seus poderes e habilidades. E ainda, pessoal, no Ben 10, Supremacia Alienígena, tivemos aí uma aparição da Gwen na versão clássica, né? Que mudou um pouquinho, né? Porque os traços aí do clássico pro Supremacia Alienígena muda. Não é igual do Força Alienígena pro Supremacia, então muda. Essa Gwen ficou um pouquinho estranha, né? Tipo, não tem o gato dela clássico, né, mano? Que fica aí na camisa dela. Ficou faltando também aquela franjinha dela. E meio que ela ficou com, sei lá, mano, esses lábios, tá ligado? E ainda, pessoal, nessa versão, tivemos uma pequena aparição bem rápida. Que foi a Gwen no crossover do Ben 10 e Mutante Rex dos Heróis Unidos. Que também é o mesmo personagem, porém aí com os traços do desenho aí do Rex. Em seguida aqui, pessoal, temos ela em Ben 10 Omniverse. Onde o estilo de roupa dela era igualzinho, né? Ao Ben 10 Força Alienígena. Porém aí, né, com o rosto bem mudado, né, mano? Bem diferente. Que, mano, foi muito criticado o Ben 10 Omniverse no início. Até eu mesmo achava estranho. Mas depois eu fui me acostumando e gostando dos traços. Cara, tem gente que não gosta de Ben 10 Omniverse até agora. Sendo que é uma das melhores séries do Ben 10 que tem. Também tivemos a Gwen na versão criança, né? Que é a Gwen clássica, mano. Tipo, tá perfeita essa Gwen também. Porém aí nos traços do Omniverse. Porém agora ela tá com sardas aí no rosto. E como no Ben 10 Omniverse foi expandido aí os multiversos. Temos também a versão da Gwen 10. Porém agora é canônico, tá pessoal? Não é igual a Gwen 10 do Ben 10 clássico. Essa aqui é sim a Gwen de um multiverso. Onde ela sim achou o Omnitrix. Bom, a Gwen com o primeiro visual aí do Ben 10 Omniverse. Foi bem naquela hora que eles estavam lutando lá contra o zomboso. Aí depois ela fala pro Ben que ia pra faculdade, né? E ela muda e fica naquele visual totalmente nerd. Com a roupa do clássico, né mano? O visual aí da roupa dela. Porém não é com aquela roupa de manga comprida, né? Mano, é um pouco estranho ver a Gwen desse jeito. Porque mano, pensa velho. Imagine ver o Ben adolescente igual a roupa do clássico. Sei lá mano. Eu nunca curti muito esse visual dela. No quesito da roupa. Seria bem mais legal, sei lá, ela continuasse aí com aquela roupa igual do Força Alienígena. Ou tivesse aí a roupa do Supremacia. Que lembra bem mais, né mano? As séries antigas. E também temos ela na versão anodita. Que também, mano, deu uma baita de uma mudada. Porque a Gwen, mano, é totalmente rosa. Tipo, não tinha roupa, não tinha nada. Agora ela possui máscara. Que bem baseado, né? Na sorteada. A camisa dela deu uma encurtada. E ela continua de saia. Aí ela muda a cor da pele dela, né? Vai pra rosa. A cor dos cabelos, dos olhos, etc. E no BNES Omniverse também tivemos aí a versão da Gwen do futuro. Que ela também, mano, é igualzinha a Gwen aí do futuro que apareceu aí no BNES clássico. Porém aí, né? Com os traços diferentes. E pra finalizar aqui, pessoal, temos a Gwen do Reboot. Que bom, né? Não tem muito o que falar dela, né mano? Não sou um daqueles fãs de BNES Reboot. Mas tenta acompanhar aí a série pra trazer mais conteúdo aqui pro canal. Mas o Reboot acabou, né? Então, esse aqui, por enquanto, é o último visual da Gwen que a gente tem. Pelo menos a camisa azul dela com o gato no peito continuou, né? Prevaleceu isso. Pelo menos não tiraram, né? O visual do cabelo é bem parecido. Porém, agora ela tem uns shorts. Porém, agora ela não tem aquela calça... Tipo uma calça curta, né? Que ela tinha aquela calça branca. Agora ela tem esses shorts aí, sei lá, mano. De aventureiro, não sei. Também com... Parece mais um All-Star com uma meia aí na canela. Também tivemos a Gwen do futuro, né? Que é a Gwen presidente. Porque no Ben S Reboot a Gwen não tem poderes, tá? Poderes de mana. Só aí nas outras séries que ela tem. Mas no Reboot isso não foi acrescentado nela. E aí ela é presidente. Tem aquela lance também que ela pode... Que ela controla aqueles robôs, né? E também, cara, tivemos a Gwen 10 no Ben S Reboot também. Lá no último episódio do Ben S Alien Extinction. Onde tem aquele crossover massa lá. Do Ben S Reboot com o clássico Alien Force, Supremacia e também o Omniverse. E a Gwen tava junto nessa. Porém, né, mano? Com o Omnitrix, igual do clássico, né, mano? Porque, cara, o melhor Omnitrix que a Gwen tem, né, mano? Porque o Omnitrix mistura, tipo, o visual do seu hospedeiro e tenta basear nele, né? Um exemplo é o relógio do B-23. O B-23 é azul e tem aquela parada de ouro, colar, anéis, essas paradas. E o Omnitrix, ele fica na cor, né? Baseado aí no seu B-23. Aí no Ben S Omniverse, né? O Omnitrix ficou azul e rosa. E agora no Reboot, fica aí com as cores do clássico. Isso ficou muito chato, mas tem uma parte aqui bem legal que eu achei aí na internet. Que é a Gwen 10 aí, com o Omnitrix aí nas cores certas, né? E também temos ali o Ben 10 de Supremacia e Alienígena. Com a calça azul, né? Porque nesse frame que apareceu ele, ele tava com calça verde. E também o Omnitrix do lado certo, né? Porque, não sei por que diabos inverteram o Omnitrix do Supremacia no Reboot. Não faz nenhum sentido isso, mas tudo bem. Agora falando dos visuais aí de roupas e uniformes que ela teve aí em todas as séries, tá? Vou tentar aqui citar todos que eu achei. Temos a Gwen de pijama. Temos a Gwen de sorteada. A Gwen de maiô. A Gwen de colete. A Gwen com roupa aí daquele negócio da cachoeira lá. A Gwen com roupa de canador quando vai pro nullificador. A Gwen com roupa de não sei o que. Gwen elfo. Gwen com roupa de elfo. Temos a Gwen do sumô. A Gwen gorda aí e com estilo de sumô. A Gwen com roupa espacial aí dos encanadores. Temos a Gwen de rato também. A Gwen de maiô. A Gwen de colete. A Gwen com vestido de casamento. A Gwen com aquela roupa que ela compra no shopping. Temos a Gwen Karatê. A Gwen de biquíni. A Gwen de vestido de casamento também. A Gwen com roupa espacial de um aracnachip. A Gwen aí com sobretudo nos filmes do Ben 10 Invasão Alienígena. A Gwen com uma roupa de biquíni. A Gwen com uma roupa de praia. A Gwen sorteada do Supremacia. A Gwen com sobretudo. A Gwen com roupa de frio. A Gwen com outra roupa de encanador. A Gwen com a roupa aí de aluna, né? Daquela escola de encanadores também. A Gwen com roupa esportiva. A Gwen com outra roupa esportiva. A Gwen com roupa de hospital. A Gwen vestida aí com visual de tênis. A Gwen usando o Omnitrix. E também temos aquela versão. Tipo um amuleto, né? Que da Gwen. Que teve aí no BNR's Omniverse. Bom, galera. Então vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Seja no canal. Também comente que me vai estar pessoal. Se vocês querem que eu continue aí com essa série. De evolução aí dos personagens. Então é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo. E fui! Tchau, tchau.